O César centroavante com fome de gol, desvia com perigo. Gaúcho cobre o escanteio, o zagueiro plagiadense afasta, meio esquisito, quase complica. Luiz Carlos de novo na cobrança de falta, Eugênio desvia a direita de Alfonso. Alexandre faz boa jogada e cruza, a bola no rebote sobra para Eudor, que chuta nas nuvens. Bruno na cobrança de falta, quem tenta de cabeça é Eugênio. Acompanha agora, que bela jogada de Renatinho, ele faz fila pela esquerda e cruza, e o Sidney se passa, que jogada. Luiz Carlos Gaúcho da direita, cruza para Paulo César, que em alto estilo tenta e a bola bate no poste. Depois, acaba sobrando nas mãos do Alfonso, demais Paulo César, merecia o gol. Gaúcho cobra a falta, Eugênio mete a cabeça e Alfonso faz milagre. Luiz Carlos na cobrança de escanteio, depois da confusão, a bola sobra para Eugênio, que chuta na defesa. Mas já desce, deu uma acordada no jogo. Sérgio Vim, que arrisca, desviado à esquerda de Leonetti. Estamos no segundo tempo. Everton, chuta cruzado com perigo. O Pelotas responde na grande jogada individual de Renatinho de mais endiabrado. Ele manda a bomba e o Alfonso salva. Luiz Carlos faz um lançamento milimétrico para Alexandre, que desvia na saída de Alfonso e a bola vai para fora. Zé Kley ajeita para a perna esquerda e calibra. Alfonso, estava demais o goleiro do Lajadense. Alexandre invadiu, chutou, a bola bateu no Alfonso e o Zé Kley aparece no carrinho. Para conferir, não é bobo o Zé Kley e o Pelotas. O Lajadense zero, foi para a galera o Zé Kley. Vai para o sufoco o Lajadense. Acompanhe o tudo ou nada no final do jogo. A bola vai sobrar para Everton, que chuta. E a bola passou pertinho, pertinho. E terminou na boca do logo o jogo. Vitória do Pelotas, Pelotas 1.